Fala galera, luz do canal por dentro da concessionária gravando mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vamos conhecer a versão SRV Diesel da Hilux modelo 2021 então peço, já se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, deixa o seu like comenta aí embaixo qual é a próxima versão que vocês querem ver por aqui e aproveite e conheça também nossa playlist que já tem bastante vídeo interessante com a postagem desse carro aqui, nosso canal tem as versões SR, SRV e SRX ou seja, todas as versões diesel automáticas vendidas aqui no nosso mercado então é isso aí galera, vem comigo conhecer tudo que essa versão tem de interessante para você a frente é bem parecida com a versão SRX a diferença fica por conta do LED que é exclusivo da versão SRX a versão gravada é luz halógena, vindo LED somente no farol de neblina sensor de estacionamento dianteiro os detalhes da grátis cromados, assim como na versão SRX rodar o 18 com a pintura em dois tons, diamantado e black piano já vem com estribo capa e maçaneta da porta cromada repetidor de seta também no retrovisor sistema smart enter lanternas traseiras também com as luzes halógenas LED somente na versão SRX para choque cromado com os detalhes do sensor em preto e fosco como o item de série todas as versões já vem o protetor de caçamba agora vamos conhecer um pouco da parte interna do veículo acabamento da porta na parte superior vem em plástico e abaixo ele vem com acabamento em couro esse design aí perto do puxador prateado os detalhes black piano onde fica o comando dos vidros bancos de couro com apoiador de cabeça e cintro de três pontos para todos os ocupantes saída de ar condicionado para os passageiros traseiros e o interessante é que na versão todos os tapetes são de borracha o painel também é muito parecido com a versão SRX já vem com bastante apoiador para ajudar a pessoa a entrar dentro do veículo tendo em vista que o veículo tem uma boa altura do solo no acabamento da porta dianteira vem couro e na parte superior em plástico com esse detalhe prateado e o puxador da maçaneta cromado o rebatimento eletrônico do retrovisor e a regulagem eletrônica do mesmo os bancos elétricos assim como na versão SRX onde você desliga o sensor de estacionamento dianteiro e ali o fecho do farol na parte de dentro já vem com os mesmos comandos no volante da versão SRX do lado esquerdo fica referente a multimídia e do lado direito é referente ao computador de bordo chave presencial esse é o design da chave para ligar basta pisar no freio e apertar no botão start o veículo entra em funcionamento e com uma animação bem legal aí também no computador de bordo digital da versão a multimídia é você comanda por esses botões aí e o item legal da multimídia é que ela já vem com espelhamento para CarPlay e Android Auto através do cabo USB fora isso também já vem com GPS nativo nessa versão SRV e na SRX a versão SR não vem com GPS nativo controle de cruzeiro que nessa versão não é adaptativo vai ser somente na versão SRX na qual faz parte do pacote do TSS em relação a mídia vai ter as seguintes opções AM, FM, USB, Bluetooth, Miraskert e televisão digital nessa versão SRV e SRX também já vem com a TV somente a versão SR que vem sem essa opção o layout dessa multimídia é o mesmo da versão SRX tendo em vista aqui é o mesmo aí você configura a temperatura do outro lado a intensidade da ventilação aí onde você desliga o ventilador e automaticamente desliga também o ar condicionado aí tem o direcionamento do desembaçador dianteiro direcionamento do ar, desembaçador traseiro recirculador de ar controle de estabilidade de tração, bloqueio do diferencial traseiro e auxiliar de aclave e declave off-road o câmbio é o automático de 6 velocidades a câmera de reto tem uma boa resolução aí o botão dos modos tem o modo echo e o modo power os modelos aí que configuram as trocas de marcha de acordo com a necessidade e o acionamento dos modos é onde você aciona a tração do veículo aí tá no 4x4 agora para ativar reduzida você coloca o câmbio em neutro ativa a reduzida e engata o drive dessa maneira você acionou a reduzida de maneira correta e vai aparecer para você ali no painel para sinalizar para você que está ativado e para desativar coloque em neutro coloque em 4x4 ou 4x2 e desliga o sistema já vem com retrovisor fotocrônico porta óculos luzes de cortesia com as luzes halógenas e ele não vem com espelho de cortesia para o motorista somente o passageiro mas a luz você usa a luz de leitura airbags continua vindo com 7 airbags então em relação a isso o carro continua vindo com nota máxima nesse quesito consumo de acordo com o feedback dos nossos clientes é uma média urbana mais ou menos aí 10 km por litro e na estrada dependendo da tocada do motorista você vai conseguir fazer 12, 13 vai depender muito do seu pé o motor é o novo motor 2.8 turbo diesel de 204 cavalos e 50 kg de torque vou deixar embaixo aí para vocês as descrições mais detalhadas onde fica o líquido de arrefecimento já vem com manta acústica ele vem com vareta ao invés de braço pantográfico então galera esse foi o vídeo gostou do vídeo deixe seu like inscreva no nosso canal deixe embaixo aí qual a outra versão que você quer ver aqui no nosso canal sinta-se à vontade para conhecer nossa playlist com conteúdos exclusivos sobre esse carro sinta-se à vontade também para conhecer a versão SR e SRX que já tem vídeo no nosso canal dessas duas versões é isso aí galera muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima e aí